Olá, aqui é a Dani e hoje eu vim comentar um livro que me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. Este livro aqui se chama Sortudas e como vocês podem ver aqui é como se fosse uma caixinha de um recebido. E foi o meu primeiro contato com essa autora. Eu peguei essa indicação em uma live lá na roxinha, na Twitch, da Mel. Eu vou colocar o canal da Mel para vocês conhecerem no YouTube e o link do canal dela na Twitch para vocês conhecerem. E aí ela indicou esse livro aqui. Eu não conhecia essa editora. Essa editora é a Primavera Editorial e elas só publicam mulheres. E esse livro aqui é bem bonito, é encapadura. E eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei dessa leitura que eu fiz. Aqui nós vamos ter a história de três mulheres, a Beth, a Ruby e a Lauren. E as pessoas principais são a Beth e a Ruby. Então nós vamos ter elas contando a história delas e de todo o enredo. E são capítulos intercalados. E a Lauren, deixa eu falar um pouquinho quem é quem. A Beth, ela acabou de ter filho e ela não conseguiu fazer a licença maternidade dela porque ela pegou um grande evento. Ela organiza casamentos e aí ela precisa retornar ao trabalho. E quem ficou cuidando da criança foi o marido dela. Nesse meio tempo. Então ela tá ali no puerpério, amamentando. Ela tem que ficar tirando leite toda hora. O casamento dela, que parece perfeito, não tá lá aquelas coisas. A Ruby, ela tem uma filhinha também de uns três anos e meio. E ela é uma mãe divorciada e ela trabalha home office na casa dela editando fotos. E a Lauren, ela é uma blogueira e a vida dessas três mulheres vão acabar se encontrando em um evento que vai acontecer. E eu achei esse livro demais, 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 demais. E aqui eles abordam bastante, elas abordam bastante sobre essa coisa das redes sociais, da aparência. Fala bastante de maternidade. Tem o que mais nesse livro? Tem sororidade, feminismo. E eu achei demais esse livro. Eu marquei várias coisas. E aqui tem até um, aqui atrás tem um hashtag, a vida não é feita de recebidos. Tá vendo? E aqui na frente a hashtag, a vida real não é uma publi. E eu amei. Tem uma... Ah, eu achei muito legal também que a autora, ela não romantiza a maternidade, não romantiza o casamento. Ela é bem direta no que ela tem pra dizer. E foi uma grata experiência pra mim descobrir essa autora. Eu sei que ela tem mais um livro. E eu fiquei interessadíssima em ler esse aqui, que tá aqui do lado, aparecendo a fotinha. E eu gostei muito, super indico pra vocês. Isso aqui é só um comentário, mas eu vou colocar a sinopse do livro na descrição, pra quem quiser saber mais. Então é isso, até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!